O veículo Astra com placas do Paraguai tombou nesta estrada que margeia a BR-158, a cerca de 8 quilômetros do Trevo do Patinho, por volta das 4 horas da madrugada de sábado. O condutor não quis se identificar e tomou cuidado de cobrir as placas do veículo. Ninguém se feriu no acidente e, com a ajuda de uma caminhonete, o carro foi desvirado. A polícia não foi acionada e apenas uma equipe do SAMU esteve no local atendendo as vítimas com ferimentos leves.